Para a gente iniciar o notícia de hoje, vamos falar sobre uma região, para quem trafega nessa região aí é bem complicado, é o Balão do Mercado do Peixe, na Zona Leste de Terezina, para quem anda por ali já viu que a parte inferior do elevado foi liberada há alguns dias, só que o trânsito continua complicado, especialmente nos horários de pico. Os motoristas estão enfrentando engarrafamentos, acabam se envolvendo em acidentes diante de tanta dificuldade. As placas indicam que o trecho ainda está em obras, mas o desrespeito à sinalização é uma prática comum. O elevado do Mercado do Peixe ainda não está liberado, mas neste flagrante do repórter cinematográfico Expedito Carlos, é possível ver que já tem condutor usando a via. Na maioria dos casos, são motociclistas que vêm pela BR-343 e seguem no sentido terminal de petróleo. A obra custou mais de 15 milhões de reais e faz parte do novo contorno rodoviário da capital. Executada pelo DENIT, a obra faz parte de um conjunto de melhorias na mobilidade urbana da capital piauiense, que inclui ainda outras iniciativas. Por esse local, passam cerca de 33 mil veículos todos os dias. Os condutores que trafegam pela região todos os dias ainda reclamam da lentidão nos horários de pico, especialmente no sentido Avenida dos Expedicionários ao bairro de Seu Arco Verde. Por meio de nota, o DENIT informou que os serviços de engenharia estão 100% concluídos e falta apenas a ligação da rede de energia elétrica para que o vão central seja liberado. Já a Equatorial disse em nota que para a energização do projeto de iluminação pública no entorno do elevado, é necessária a solicitação formal por parte da Prefeitura de Teresina. A distribuidora acrescentou ainda que, em contato com a Prefeitura, foi informada que não recebeu da empresa que está executando o serviço a documentação técnica obrigatória para encaminhamento do pedido junto à Equatorial. Enquanto a obra não está 100% liberada, os condutores podem fazer o uso da Avenida dos Expedicionários ao bairro de Seu Arco Verde e também no sentido contrário, além da BR-343 em direção ao terminal de petróleo ou quem se desloca rumo à ladeira do Uruguai.